Quando no céu brilhar Acender a luz desse teu olhar Que me enfeitiçou Com versos de paixão Que ainda estão dentro de mim Sempre a me guiar Mesmo que lá fora até o tempo esquecer Mesmo que distante cada instante vai saber Hoje a lua passa num segundo Vejo o mundo que não vale sem te ver Sou apenas mais um vagabundo Vou vagando esperando por você Hoje a lua passa num segundo Vejo o mundo que não vale sem te ver Sou apenas mais um vagabundo Vou vagando esperando por você E quando sem querer Eu compreender Toda dimensão Do que fomos nós Vou relembrar os nós O seu beijo de voz Me dizendo sim Me dizendo sim Pra todo o prazer Mesmo que lá fora até o tempo esquecer Mesmo que distante cada instante vai saber Mesmo que distante cada instante vai saber Sou apenas mais um vagabundo Sou apenas mais um vagabundo Sou apenas mais um vagabundo Vou vagabundo Vou vagando esperando por você Meu amor A lua passa num segundo Que é o que será Eu não vou mostrar Sa idade Eu não vou fazer Mas um vagabundo Vou adicionar O que será Eu não vou falar Eu não vou falar Legenda Adriana Zanotto